O candidato do Podemos, Kleber Cardoso, realiza pela manhã, no dia de amanhã, uma caminhada pelos bairros da Zona Norte acompanhado do vice. Candidato do PSL, Francisco Vargas, cumpre a agenda amanhã a partir das oito da manhã e entrevista à rádio GVC-FM. Leandro Ballardin, candidato do PSDB, promove hoje a partir da uma e meia um adesivaço da majoritária na sede do comitê, que fica na rua Saldanha Marinho. Às 15h, promove visita a eleitores da região de Três Vendas. Às 18h, uma mini carreata do 45 que percorrerá os bairros Santa Helena e São José. A concentração e saída será da SUC na rua Ivo Becker. Amanhã pela manhã, a partir das nove, um novo adesivaço na sede do comitê e às dez horas, visita ao comércio central, direcionada especificamente ao camelódromo.